Olá, meu nome é Júnior Duarte e faço parte da JMV Technology. Neste vídeo, vamos inserir os comentários do chat do YouTube na sua transmissão. Então vamos lá! Primeiramente, verifique nas configurações da sua conta do YouTube se o chat está ativo. Para transmissões ao vivo. Caso não esteja, ative. Este processo é muito fácil. Basta entrar no YouTube. E já logado, clique no símbolo de uma câmera ao lado superior direito. Clique em Transmissão ao vivo. E em Transmissão ao vivo clássica. Caso apareça esta tela, clique em Pular e aguarde o redirecionamento. O chat aparece nesta parte. Caso esteja desativado, irá aparecer uma mensagem para ativá-lo. Nesta página, também conseguimos visualizar os dados de transmissão que o YouTube fornece. Irei iniciar uma transmissão, pois o chat funciona somente com a transmissão ao vivo. Copiei aqui a chave de Stream e irei inserir no Vmix para iniciar uma transmissão. Após iniciar a transmissão, vamos escolher um título para inserir as mensagens. Então, vamos clicar em Adicionar Entrada, Título XAML e Social. E escolher um dos modelos de títulos disponíveis. Clique em OK. Vou fechar esta janela e clicar neste botão para o título escolhido sobrepor a imagem que está sendo transmitida. Depois, clique no botão com três barras no canto inferior direito da tela e escolha Vmix Social. E clique no símbolo do YouTube. Aqui, vamos clicar no símbolo do YouTube e fazer o login com o mesmo. Inserindo e-mail e senha. E aceitar as permissões do Vmix. Depois, clique no botão ON para ativar o funcionamento. Voltando na conta do YouTube, aqui na tela, poderá visualizar a transmissão. Ao lado direito, é possível interagir com o chat e visualizar as mensagens recebidas das pessoas que estão acompanhando a transmissão. Voltando à janela do Vmix Social, vamos clicar no botão VIEW. Na tela que irá abrir, poderá gerenciar as mensagens dos espectadores para aparecer na transmissão. Aqui, é possível inserir uma mensagem de forma manual, clicando em cima da mensagem e em SENDE. No caso tenha várias mensagens, poderá inserir em uma fila de reprodução, para que as mensagens apareçam uma após a outra de forma automática. Para isso, clique no botão ADD TO QUILL. Faça isso com as mensagens que deseje que apareçam na transmissão. Ainda na tela do Vmix Social, poderá definir o tempo em segundos que a mensagem irá aparecer na tela, neste campo. Pode verificar na transmissão que as mensagens selecionadas apareciam por lá. E é isso, pessoal. Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, comente logo abaixo. E não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Obrigado por terem assistido e até mais!